E aí galera, tudo bem? Eu sou o Maurício, eu sou o Jobs, Vitão e eu sou o André. E hoje a gente tá aqui reunido no estúdio pra falar do projeto Uma Banda Por Dia. Enfim, com as novas tecnologias, com Facebook, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, tá mais fácil você divulgar a sua música e também tá mais fácil você gravar a sua música. Mas com tanta banda por aí, que às vezes você acaba se perdendo e não consegue achar uma banda ou outra, enfim, tantas bandas boas se perdem no meio de tudo isso. Cara, o nome do projeto já diz tudo. Se você é apaixonado por música igual a gente é, fica ligado na nossa página que todo dia a gente vai mostrar uma banda que você não conhece. Aqui você vai descobrir quem são os caras, quem são os integrantes, de onde eles são, qual o estilo musical e é claro, poder escutar as músicas de uma banda nova. Então se você tem uma banda e quer divulgar seu trampo ou conhece uma banda animal que às vezes poucas pessoas conhecem, manda aqui pra esse e-mail que vai aparecer bem aqui, que a gente vai ter o prazer de divulgar elas. Então se você curtiu a ideia, deixa o seu like, compartilha, chama os seus amigos e vem curtir com a gente uma banda por dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho